Bom dia, boa tarde, boa noite. O Centro Cultural Brasil Moçambique tem o prazer hoje de manter uma conversa com a Mariane Pelegrino. Ela é fundadora e editora da Literatura Comunica, projeto de incentivo à leitura e comunicação popular, contemplado pelo Prêmio Todos por Um Brasil de Literatores do Ministério da Cultura em 2015. É doutorada em Ciências da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio e pesquisa na Universidade Augustinho Neto, em Angola. Atualmente faz pós-doutoramento no Instituto Luso-Brasileiro da Universidade de Colônia, na Alemanha. Com muito prazer que apresento os Diários de Carolina de Jesus na formação dos leitores do Rio de Janeiro e Luanda, em Maputo. Seja bem-vinda, Mariane. É com muito prazer que nós iremos conversar com você. Olá, boa tarde a todas e todos. Um prazer também estar aqui, receber esse convite. Eu estive em Maputo, justamente no Centro Cultural de Moçambique, Brasil-Moçambique, há dois anos atrás, realizando uma atividade chamada Roda de Leitura sobre as obras, os Diários de Carolina Maria de Jesus. Então, a ideia dessa comunicação hoje é falar um pouco da experiência, dessa prática de mediação de leitura no Rio de Janeiro, Luanda e Maputo, né, que mais ou menos, principalmente no Rio de Janeiro, foi entre 2013 e 2019, no caso de Luanda e Maputo, em 2018, né. Esse projeto tem aqui nos slides os contatos, né, no Instagram, Twitter, e-mail. A minha relação, no caso, com Maputo, ela começou através de Luanda, né, através de Angola. Em 2017, eu estava fazendo o pós-doutoramento, né, o doutoramento, chamado de intercâmbio, o sanduíche, que a gente chama no Brasil, em, na Universidade Agostinho Neto, em Angola. E depois da minha primeira fase de estudos, né, sobre poesia falada contemporânea em Angola, eu procurei o Centro Cultural do Brasil lá, e também instituições, organizações de educação populares, para realizar as rodas de leitura que eu já realizava no Brasil, né. Fiz essa proposta lá, ela foi muito bem aceita, e a ideia foi trabalhar com o Diário de Carolina de Jesus. Então, essa comunicação, ela se chama o Diário de Carolina, na formação de leitores do Rio de Janeiro, Luanda e Maputo, três cidades que têm muito em comum, né. Quem foi a Carolina de Jesus, né? A Carolina de Jesus, ela nasceu em 1914, numa área rural da cidade de Sacramento, no interior de Minas Gerais. Já na fase, na adolescência, né, indo para a vida adulta, ela se muda, né, para São Paulo. Ela chega à favela do Canindé, né, em São Paulo, às margens do Rio de Tietê, em 1930... Não, ela chega a São Paulo, em 1937, e para a favela mesmo, do Canindé, em 1947. A Carolina, ela publica o seu primeiro livro, o quarto de despejo diário de uma favelada, em 1960. Esse livro, ele é publicado a partir... Ele foi viabilizado, né, pelo jornalista Aldalho Dantas, que conheceu a Carolina cerca de dois anos antes, né, quando ele ia fazer uma reportagem sobre a favela do Canindé, e ouviu uma conversa em que ela dizia que ia colocar o nome dos vizinhos no livro dela. Então, aquilo chamou a atenção dele, ele foi conversar com ela, e ela passou para ele parte dos manuscritos dela. E aí, ao longo de dois anos, foi um processo, né, até finalmente publicarem o primeiro livro de Carolina. Esse livro, ele foi um fenômeno editorial na década de 60, né, em três dias, a primeira edição foi esgotada, ele foi traduzido para 14 idiomas. Então, virou realmente uma obra de grande referência, e que, apesar disso, ficou esquecida durante muito tempo, né. É mais ou menos a partir de uma legislação brasileira também voltada para o incentivo e para a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena, né, que a gente vai começar a ter aí uma disseminação maior dessa escritora e dessa obra. Por muito tempo, Carolina ficou conhecida também só, como se fosse, entre aspas, uma escritora de uma obra só, né, como se ela tivesse só produzido diários ou só a obra Quarto de Despejo. Isso não é verdade. A Carolina, ela era compositora, ela tem um LP, está disponível no YouTube, que tem o nome também Quarto de Despejos, né, onde ela mesmo canta os sambas que ela escreveu. Ela também tem muita poesia, né, infelizmente em vida a Carolina não teve muita oportunidade de publicar os seus livros, né. Ela teve um grande sucesso com Quarto de Despejo, em 60. Em 61, ela publica Casa de Alvenaria, Diário de uma Exfavelada, onde ela traz as impressões e a recepção de Quarto de Despejo, ela narra isso em Casa de Alvenaria, e aí a crueldade da crítica da época, né, e dizer que por ela ter saído da favela, o livro, a escrita dela tinha modificado, não era mais tão interessante quanto foi o primeiro livro, né. Então, a Carolina, ela financia os próprios livros depois disso. Pedaços de Fome, que originalmente tinha o título Afelizar, publicado em 63, e Provérbios também em 63. E depois disso, ela não consegue mais espaço no mercado editorial para publicar. Em função, eu acho também importante dizer, né, que tem esse... Ela morre em 77, né, então até a morte dela não consegue mais espaço para publicar os livros dela, embora estivesse escrevendo. A Carolina tem muitos manuscritos, né, um material enorme aí em várias bibliotecas e acervos do Brasil. No Rio de Janeiro tem manuscritos dela no Instituto Moreira Salles, na Fundação Biblioteca Nacional, mas também em outros lugares. A filha dela, né, a única filha viva até então é a Vera Eunice, ela está justamente fazendo o trabalho atualmente de reunir esse material, esses manuscritos. Em uma entrevista recente, ela falou que pretende criar a Fundação Carolina Maria de Jesus, justamente juntando esses documentos também. Bem, em 64, nós temos o golpe civil-militar, né, e o grande slogan desse período é que o Brasil vivia um milagre econômico. Então, só por isso a gente já vê que não havia espaço, né, também por uma questão política, para que a Carolina estivesse ali, para que a obra dela tivesse uma boa circulação, fosse difundida, né, porque era uma narrativa que trazia justamente as questões sociais que incomodavam muito, né, incomodavam o governo também, incomodavam a sociedade, assim, principalmente elite dominante, que iria negar, né, o que ela tanto denunciava, né, as desigualdades sociais que aparecem, que ela denunciava em seus livros, né, em seus textos. A publicação póstuma de Carolina, ela começa em 82, com um livro chamado Diário de Bitita, um livro que tem uma história complexa, né, como a Carolina não estava conseguindo publicar seus trabalhos no Brasil, no momento que ela conheceu duas francesas, ela cede para elas os manuscritos de uma obra chamada Um Brasil para os Brasileiros. Essas pesquisadoras, elas levam os manuscritos de Carolina para a França, lá elas traduzem para o francês com o título Diário de Bitita, porque, na verdade, Um Brasil para os Brasileiros são as memórias de Carolina, principalmente na infância dela em Minas Gerais, né, e o Bitita era o apelido dela. Só que o título fica Diário, né, uma referência ao que tornou Carolina famosa, que é o gênero do Diário. Mas a ideia, realmente, da Carolina com esse texto era fazer uma interpretação do Brasil, não Diário. Inclusive, o texto não é escrito no formato de Diário, como a gente vê em Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria. Esse livro, quer dizer, o que a gente tem no Brasil é uma tradução do francês. Então, a gente não tem, até o momento, no Brasil, realmente o original, né, do que a própria Carolina escreveu. A gente tem uma tradução do francês no Brasil, né. Outro livro publicado dela foi Meu Estranho Diário, que aí compreende maiores passagens, né, porque o Aldalho Dantas, quando fez a edição de Quarto de Despejo, suprimiu muita coisa, muitos trechos originais de Carolina. Então, o Meio Estranho Diário, que foi publicado em 96, ele vem justamente colocar aí também mais elementos narrativos que tinham sido suprimidos. Tem também como publicação posta uma antologia pessoal em 96, depois a gente tem aí um longo silêncio, né, da produção da Carolina. Mas, em 2014, justamente no centenário de nascimento da escritora, a Fundação Prua Almares, ela vai promover esse livro, que é Onde Estás Felicidade, né. E mais recentemente, em 2018, tivemos Meu Sonho, Escrever Contos Inéditos e Outros Escritos, Cliris, Poemas Recolhidos, de 2019. Inclusive, eu estou com ele aqui, que trouxe comigo, né, O Cliris, da Carolina de Jesus. Então, só por aí a gente vê que ela tem uma produção, né, intensa, uma produção muito plural. Né, isso é importante. O Literatura Comunica, né, é um projeto que eu iniciei em 2013, no Rio de Janeiro. A principal ação dele são rodas de leitura, né, essas rodas de leitura, nesse formato mesmo, como está na foto, um espaço de roda de leitura, de discussão da literatura, realizado principalmente em escolas públicas, mas também em bibliotecas comunitárias, pré-vestibulares comunitários, e museus e equipamentos culturais diversos, né. Outras atividades do projeto, que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo, são também exposições itinerantes. O Jornal Literatura Comunica, que foi feito em 2019, que eu vou falar um pouquinho dele mais para frente, porque tem uma relação muito forte com a roda de leitura. E o podcast, né, ele está disponível em várias plataformas digitais, mas tem também na Onshore, Spotify, Google, Rádio Pública, enfim. Então, são essas quatro frentes de trabalho, principalmente. O projeto, ele tem como referência o direito, a ideia de direito à literatura, que é um direito como um direito humano, como traz Antônio Cândido. se baseia na legislação, né, que eu falei, já mencionei, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena no Brasil. São a Lei 10.639, de 2003, e a Lei 11.645, de 2008, né. Tem também como princípio o combate ao preconceito linguístico, né, uma ideia desenvolvida, muito bem desenvolvida, pelo Marcos Bano, nesse livro aqui, que é de 1999, né, ele vai trazer aí algumas discussões sobre o preconceito linguístico no Brasil, e ele traz também algumas, alguns mitos, né, sobre, do preconceito linguístico, como, por exemplo, eu vou citar aqui alguns, brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem português. O certo é falar assim porque se escreve assim. É preciso saber gramática para falar bem e escrever bem, né, então são alguns mitos aí que ele aponta, né, tem outros também nesse livro sobre preconceito linguístico, né, isso tem muita relação também com esse trabalho de literatura que eu venho desenvolvendo. E também educação popular, né, aí uma referência ao Paulo Freire também, né, a ideia de trabalhar que nossos estudantes, né, nós, todos nós, né, nós começamos lendo o mundo e depois lendo as palavras. E a leitura do mundo, ela é extremamente importante e formadora também de nós. Essa leitura do mundo, ela se passa não só pelo que a gente vê, mas pelo que a gente escuta, né, das nossas narrativas familiares, né, e aí a Carolina, ela vai trazer muito a referência do avô dela, que era um leitor, ele lê em praça pública, né, ela faz uma homenagem a ele num poema, ela chama ele de Sócrates Negro, Sócrates Africano, e ela mesmo, dentro da favela do Canindé, em muitos momentos, ela narra isso em quarto de despejo, que ela está no espaço coletivo da favela, lendo trechos dos jornais para os outros moradores que não sabem ler, né, ela lê trechos de notícias que considera relevantes ali para o conhecimento coletivo, né, de todos na favela. A metodologia desse trabalho de rodas de leitura é sempre uma leitura compartilhada, né, eu desenvolvi não só a apostila sobre a obra de Carolina, mas também, eu gosto muito do regionalismo nordestino dos anos 30, 40, eu também desenvolvi algumas apostilas sobre isso, de algumas obras, e também Conceição Evaristo, né, Becos da Memória também, tem uma apostila trabalhando com essa obra. Mais especificamente sobre as rodas do Rio de Janeiro, Luando e Maputo, eu trabalhei com as obras Quarto de Despejo, de 1960, e Casa de Alvenaria, de 1961, né, com trechos desses dois livros de Carolina Maria de Jesus, né. Esses trechos, eles têm nove eixos, um se chama Despejo, que é também Remoções, Fome, Abastecimento de Água, Moradia, Política, Terra e Liberdade, né, entre parênteses, aí, Reforma Agrária, Família, Educação e Racismo e Migração Nordestina. Mas não só a migração nordestina, mas também cigana e estrangeira dentro da favela do Canindé, que a Carolina vai citar. Para iniciar a conversa dessas, após a leitura desses trechos, né, que eu vou trazer aí alguns trechos para a gente discutir, é importante ter um roteirinho, né, e eu sempre, depois da primeira leitura de um primeiro eixo, por exemplo, eu sempre pergunto, e como é para você, estudante? Como é o lugar em que você mora? Você conhece alguém que já foi despejado, removido? Como é o abastecimento de água? O que você pensa sobre isso? Como são as casas, né, onde você mora? Você acha que na sua cidade as pessoas têm direito ao acesso à moradia, né? Como é isso? Conte a sua história, contando a sua história, narrando ali, né, compartilhando com a gente oralmente, mas muitas vezes quando há espaço também produzindo textos, né, sobre o que foi comentado, sobre o que foi discutido. Aqui eu trago alguns exemplos de trechos que eu uso nessas atividades. As atividades de roda de leitura, elas geralmente têm uma duração de duas horas, né, com tudo isso, com a leitura compartilhada, cada um com a sua postila, lendo em voz alta, cada trecho do diário, né, que foi selecionado e depois discutindo. Então, é uma atividade longa. Eu vou tentar resumir um pouco aqui para a gente ter uma noção de como a gente discute um pouquinho, né, e como apresenta um pouco da obra de Carolina Maria de Jesus. Importante dizer, acho que eu acabei não falando, a Carolina, ela estudou até o segundo ano do básico, né? Ela não pôde, porque ela precisou trabalhar muito cedo, então, ela não pôde completar a formação formal na escola, né? Então, a Carolina, com os dois anos, ela continuou estudando por conta própria, tudo que ela encontrava, ela lia, ela guardava, ela pegava material onde ela pudesse escrever e ia produzindo seus próprios textos, então, ela também era autodidata, né? Então, o diário de Carolina, em muitos momentos, tem uma inadequação com a norma culta, né? Mas isso não impede que a gente compreenda o texto dela, não impede que a gente sinta a narrativa dela, né? Que a gente se emocione, que a gente se envolva com o texto dela. Então, aí também é uma forma, como eu falei, de combater, né? Entender esse texto, essa gramática, não de uma forma... O texto dela não é menos importante, né? A gente tem uma variedade linguística muito grande no Brasil. Então, todas essas narrativas, sejam orais, sejam no papel, numa gramática que não é formal, isso não impede que sejam formadoras da nossa identidade, né? Brasileira como um todo, né? Então, para falar um pouco de despejo, que é o tema chefe, né? Que traz, que está no título, né? Quarto de despejo, a gente tem algumas dessas passagens aqui, que eu vou ler um pouquinho. Fim 7 de dezembro de 1958. Dário ficou horrorizado com a primitividade em que eu vivo. Ele olhava tudo com assombro, mas ele deve aprender que a favela é o quarto de despejo de São Paulo, e que eu sou uma despejada. 7 de maio de 1960. Falamos da favela. E por que a favela é o quarto de despejo de São Paulo? É que em 1948, quando começaram a demolir as casas-terras para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. 14 de dezembro de 1960. Todos queixam da opulência de São Paulo, o filho legítimo do presidente da república. São Paulo e Rio são os prediletos. O Norte e o Nordeste são filhos adotivos, filhos subnutridos. O Nordeste é o quarto de despejo do Brasil. 29 de outubro de 1960. Eu não habituei com este povo da sala de visita. Uma sala que estou procurando um lugar para sentar. Aqui a gente tem essas passagens justamente numa ordem cronológica que mostram a Carolina primeiro na favela do Canindé quando ela escreve quarto de despejo e depois na casa de alvenaria quando ela já é uma ex-favelada. Quando ela está já como um fenômeno editorial em que ela está registrando outras reflexões também sobre o que é o despejo o que seria esse quarto de despejo. Na estrutura narrativa de Carolina o espaço ele é extremamente importante também e ela traz como espaço uma separação uma análise da cidade de São Paulo e da favela como um quarto de despejo. Então ela traz essa metáfora da sala de visita para a cidade para o espaço privilegiado da cidade e para o quarto de despejo quer dizer um espaço da casa onde estariam as coisas o que estaria em desuso o que não seria necessário o que é obsoleto como um espaço onde a elite dominante ela vai empurrando os mais pobres para o espaço para ficar mais escondido mais distante aquele quarto de despejo como ela descreve. Então esses aspectos são muito fundamentais no texto de Carolina essas metáforas da sala de alvenaria desculpa da sala de visita e do quarto de despejo. Outro eixo muito importante que na verdade é praticamente um protagonista do quarto de despejo diário de uma favelada são as passagens da Carolina Maria de Jesus sobre a fome a fome que ela sente a fome que os filhos dela sentem a fome que de uma forma geral no espaço da favela ela se fazia presente então para falar sobre isso a gente separou essas passagens aqui 10 de maio de 1958 o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome a fome também é professora 13 de maio de 1958 e assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a escravatura atual a fome 20 de maio de 1958 como é horrível ver um filho comer e perguntar tem mais? esta palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais 28 de maio de 1958 comecei a sorrir como se estivesse presenciando um lindo espetáculo e haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida 7 de maio de 1960 o João modificou-se está mais calmo e sempre sorrindo quantas vezes eu disse-lhe João você é muito burro mas agora que temos o que comer em casa ele transformou-se deixou de ser João bruto para ser João gentil é que a fome deixa as pessoas neuróticas nessas passagens a Carolina traz vários elementos aqui a Carolina como uma mulher negra afro-brasileira nos seus textos ela sempre vai fazer também uma referência ao 13 de maio e ela em 1958 quando ela fala do 13 de maio ela está lembrando do 13 de maio que é oficialmente a abolição da escravatura no Brasil em 1888 no caso e aí ela vai sempre trazer essa reflexão nos dias dela o que mudou para a população afrodescendente então ela vai falar nesse caso de 58 da fome que permanece para os mais pobres e mais especificamente para a população negra que continua sendo no caso a mais pobre porque com a pós-abolição a gente tem um status jurídico mas não tem realmente o governo não dá realmente para a população que é ex-escravizada possibilidades de ter uma vida digna de ter uma indenização por exemplo então isso vai fazer com que boa parte dessa população continue vivendo precariamente muitas vezes principalmente no início do século XX ainda com relações de trabalho análogas à escravidão e isso até hoje quando se vai fazer de vez em quando a gente vê reportagens de áreas mais rurais principalmente de que muitas pessoas estão trabalhando em sistemas em regimes análogos à escravidão sem carteira assinada sem remuneração sem condições dignas a Carolina ela sempre vai falar também da alimentação e falando também da questão dos filhos dela o João é um dos filhos dela ela teve três filhos o José o João e a Vera Unice como eu falei atualmente a Vera Unice é a única que está viva os outros já faleceram e o João ela traz isso como ele fica diferente depois que eles saem da favela mais especificamente depois que ela começa a ganhar dinheiro tem uma mobilidade social a partir da venda dos livros dela então ela narra isso em casa de alvenaria agora que temos que comer o João modificou-se então para a gente também que é educador que é professor a gente como eu falei ali a gente sempre precisa estar preocupado com os nossos alunos e qual é a realidade dos nossos alunos nas escolas públicas no Rio de Janeiro no Brasil como um todo então eu trabalhei muito eu vou falar um pouco mais na frente fazendo essas oficinas em escolas públicas em áreas técnicas do Rio de Janeiro não só da capital como favelas mas também em outras cidades como São Gonçalo Maricá e Niterói também então quem são os alunos das nossas escolas públicas a gente precisa trazer textos também para incentivar a leitura a partir também de pontos de contato com essas realidades muitas vezes existem esses pontos de contato nesses espaços com os trechos dos diários de Carolina então ela é uma escritora que eu procuro trabalhar bastante procurava trabalhar bastante nessas rodas de leitura um outro ponto importante o abastecimento de água e direito à moradia dois eixos que tem uma relação muito forte vou ler um pouquinho aqui que é a nossa conta do tempo não vou ler todos os trechos 19 de julho de 1955 deixei o leito fui buscar água as mulheres já estavam na torneira as latas em fila chegou a minha vez pus a minha lata para encher a Florencia prosseguiu elogiando o Jânio a água começou a diminuir na torneira 12 de agosto de 1958 atualmente é difícil pegar água porque o povo da favela duplica-se e a torneira é uma só direito à moradia 31 de maio de 1958 cheguei na favela eu não acho jeito de dizer cheguei em casa casa é casa barracão é barracão o barraco tanto no interior como no exterior estava sujo e aquela desordem aborreceu-me 5 de julho de 1960 levantei as duas horas fiquei lendo pensando na minha vida que está transformando-se enfim vou ter uma casinha um terreno para afindar meus dias vou plantar flores criar galinhas e assim vou ter um músico para cantar de madrugada o seu cocorocó 4 de janeiro de 1961 o que me emociona é introduzir a chave na fechadura e abrir a porta e saber que a casa é minha então aqui nessas passagens é muito importante falar em relação ao direito à moradia que a favela dos anos 50 que a Carolina está narrando é uma favela com moradias extremamente precarizadas, não tem casa de alvenaria, não tem casa de tijolo nesse período. Hoje em dia, as favelas no Brasil, em muitos casos, principalmente as favelas que eu conheço do Rio de Janeiro, a grande maioria das casas são casas de alvenaria, são casas de tijolo, não tem mais, não são todas, mas a grande maioria não tem mais essas casas de barracão nessas condições que a Carolina narra. Então, esse já é um quadro que modificou bastante, embora a gente tenha ainda alguns barracões também. Mas, por exemplo, a favela da Maré, que é um conjunto de favelas na zona norte do Rio de Janeiro, enorme, você tem muito mais casas de alvenaria do que barracão. E isso você pode encontrar num censo, em dados mais específicos, num censo de uma ONG de lá, chamada Rede da Maré, que eles trazem vários aspectos sobre a organização populacional e as habitações na favela. Outra parte aqui que eu acho muito importante é essa questão da moradia para a Carolina. Ela, quando morava em Minas Gerais, ela morava com a mãe, e elas não tinham casa própria, elas moravam como colonas numa fazenda, ou seja, tinha um proprietário de terra que cedeu um pedaço de terra com uma casa para elas morarem e produzirem, trabalharem para ele. E aí, depois de um tempo, mandou, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas mandou as duas embora sem nenhum direito, e foi aí que elas migraram para São Paulo. Então, a Carolina passou a vida toda sem a casa própria, e ela só vai poder comprar a casa própria dela depois que ela consegue o direito, parte, pelo menos, dos direitos autorais de quarto de despejo. Então, ela traz isso. E quantos brasileiros e brasileiras até hoje não têm a sua casa própria? Isso continua sendo uma questão para muitos de nós. Esse primeiro trecho que eu citei aqui da busca da água, A Floreciana prosseguiu elogiando o Jânio. A água começou a diminuir na torneira. Jânio, que ela faz a referência aqui, é Jânio Quadros, que na época era prefeito da cidade de São Paulo. Eu gosto muito dessa passagem, porque a gente vê como a Carolina era extremamente observadora, e como ela transmite a sutileza, a perspicácia dessa observação dela para o texto. Olha a construção narrativa que ela traz. Deixei o leito, fui buscar água. As mulheres já estavam na torneira. As latas em fila. Então, ela está observando o cotidiano de tantas mulheres faveladas, levantando cedo para buscar a água, só tem uma torneira, e aí uma das vizinhas, que é a Florenciana, está elogiando o prefeito. Enquanto essa vizinha elogia o prefeito, a Carolina está observando ali a vida delas. O que falta a elas? O cotidiano de tantas dificuldades. Acordar cedo para buscar água, não ter água para todo mundo. Então, aí tem várias questões também de poética e de política. O próximo trecho é sobre... Ih, meu computador não está dando para ler aqui, mas eu acho que é justamente política. São alguns aspectos que a Carolina traz, algumas reflexões sobre políticos e épocas eleitorais. E muitas vezes a gente vê que não mudou muito. Eu vou ler só o primeiro e o último aqui. O 15 de maio de 1958, os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. O senhor Cantídio Sampaio, quando era vereador em 1953, passava os domingos aqui na favela. Deixou boas impressões por aqui. E quando candidatou-se a deputado, venceu. Mas, na Câmara dos Deputados, não criou um projeto para beneficiar o favelado. Não nos visitou mais. Aqui, no 9 de maio, ela vai falar. Fui na sapataria retirar papéis. Um sapateiro perguntou-me se o meu livro é comunista. Respondi que é realista. Ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade. 19 de maio de 1958. O que o senhor Juscelino Kubitschek tem de aproveitável é a voz. Parece um sabiá. E a sua voz é agradável aos ouvidos. E agora o sabiá está residindo na gaiola de ouro, que é o catete. Cuidado, sabiá, para não perder de vis, não perder esta gaiola. Porque os gatos, quando estão com fome, contemplam as aves nas gaiolas. E os favelados são os gatos. Tem fome. Então, nesse primeiro trecho, a Carolina vai fazer essa reflexão sobre como, em muitos casos, alguns políticos utilizam a favela nas épocas eleitorais. Depois, eles somem. Esquecem-se. Só lembram realmente no período para ganhar voto. Essa passagem sobre o Juscelino. Lembrando que, em 1958, a capital federal do Brasil era no Rio de Janeiro. depois dos anos 60, que vai para Brasília. Mas a capital federal, nesse momento, era o Rio de Janeiro. E o Juscelino morava nessa gaiola de ouro, que era, na verdade, o catete, onde fica atualmente o Museu da República. Era a casa do presidente. E ela faz essa reflexão de forma muito bonita também, muito poética, sobre essa metáfora da gaiola, das aves, os gatos com fome. Então, é uma das passagens de crítica também política dela, que ela faz que é muito rica, também literariamente. Esse último trecho, fui na sapataria retirar os papéis, a gente pensa também o que está acontecendo em 1958, o que vai acontecer no Brasil depois de 1964. Em 1958, na América Latina, a gente tem o quê? A gente tem a Revolução Cubana. A gente tem também um mundo, digamos assim, na geografia mundial, dividido em dois blocos, que são liderados pela antiga União Soviética, comunista, e os Estados Unidos, capitalista, de uma forma muito simplificada, falando isso aqui. Então, isso também, de alguma forma, aparece no livro da Carolina, porque quando perguntam para ela se o livro dela é comunista, essa questão do comunismo está em debate, está em discussão, justamente porque é um período em que as ideologias, elas estão sendo, os países estão sendo disputados ideologicamente, também politicamente, economicamente. Então, ela escreveu um livro que fale sobre a realidade, e a realidade dos mais pobres é extremamente incômodo e até perigoso, né? Se a gente for pensar que alguns anos depois aí, a gente vai ter o golpe civil de 64, justamente, uma das coisas que se dizia era uma forma de, foi uma forma de se enfrentar uma suposta ameaça comunista, né? Como a extrema-direita, ela vai justificar o período da ditadura militar, o golpe civil de 64. Então, a gente compreende, para além da literatura, também vários aspectos históricos, não só do Brasil, mas do mundo, e como esses aspectos, eles se relacionam na vida, no cotidiano, de Carolina, na favela do Canindé também, e como escritora, né? Um outro eixo importante é Terra e Liberdade, né? Eu dei esse título, ela está falando o tempo todo de reforma agrária, justamente uma das coisas que a gente até hoje não teve no Brasil. Então, essa passagem é extremamente rica, né? De 30 de novembro de 1960. Eu ia contemplando as paisagens majestosas e a quantidade de terras incultivadas. Ficava pensando, com tantas terras abandonadas e o povo passando fome. Essas terras pertencem aos capitalistas. Ninguém pode chegar e plantar algo sem o seu consentimento. Eles têm dinheiro para pagar a dona lei e suas confusões. O mundo, para ser bom, é preciso que as terras sejam livres. O homem poderá desfrutar a terra, porque ela é inesgotável. As terras, sendo livres, todos plantam e a miséria extingue-se. Um povo bem alimentado é um povo feliz. Por que é que o governo não distribui as terras para o povo? Então, essa passagem eu fico até arrepiada quando eu leio, sempre que eu leio essa passagem, porque ela é muito forte, né? E quantas questões, quantos conflitos, né? Até hoje, principalmente, atualmente, as populações indígenas também vêm sofrendo por conta de demarcação de terra, por conta de uma disputa disputa pela terra, né? E, principalmente, por esses grandes agropecuários, o agronegócio, de uma forma geral. Mas, também, nos espaços urbanos, existe uma grande disputa pela terra. Os mega eventos esportivos que a gente teve recentemente no Brasil, mas, principalmente, no Rio de Janeiro, como as Olimpíadas, a Copa, no Rio de Janeiro, uma série de famílias, um número muito alto de famílias, sofreu despejos, remoções, né? Justamente porque havia uma especulação imobiliar em torno de territórios, né? Principalmente, favelas da Zona Sul, mas, também, na Zona Oeste, que é o caso da Vila Autódromo, onde foi feita, ali, obras, né? Para as Olimpíadas. Então, essas disputas pela terra, essas disputas por território, elas continuam. E, quando a Carolina fala por que o governo não distribui as terras, né? Ela está falando de uma forma, de uma política que pudesse, que teria um grande impacto sobre as desigualdades sociais, né? Com certeza, a gente teria uma outra realidade com as distribuições de terra, com as pessoas podendo, também, produzir a sua própria agricultura de subsistência, e tendo, né, a sua casa própria, né? Isso também tem uma relação muito forte com a questão da casa própria. No 2 de dezembro de 1960, a Carolina vai dizer, nós, os favelados, somos homens do campo. Devido os fazendeiros nos explorar ilimitadamente, deixamos as fazendas e vamos para as cidades. E nas grandes cidades, os que vivem melhor são os cultos. Nós, os incultos, encontramos dificuldades na vida. Não há possibilidade de pagar uma residência decente. Então, essa passagem também, a Carolina vai estar falando um pouco sobre a formação da favela do Canindé, mas que a gente pode, aí, também estender a formação de favelas no Rio de Janeiro e de tantos outros lugares, né? Muitas vezes, trabalhadoras e trabalhadores do campo, por não terem, como foi o caso da Carolina também, não ter mais como ficar no campo, não ter, em busca de novas oportunidades, né, de melhorias para a sua vida, mudam, migram para grandes capitais. Ela se mudou para São Paulo, no caso, foi morar na favela do Canindé e, aí, na favela do Canindé, ela vai falando, também, da migração, da migração, no caso dela, que vai de Minas Gerais, mas também da migração nordestina, né? Muitos migrantes nordestinos, ela vai narrando que vão chegando na favela do Canindé. Também, ela narra a presença de espanhóis e portugueses pobres em quarto de despejo e também de ciganos, né? morando, também, no espaço da favela. Então, são processos muito importantes, também, de formação desses espaços. Outra passagem, aqui, muito, outro eixo, né, muito importante é a família, né? A diversidade familiar que aparece, também, nas narrativas de Carolina, né? Ela vai falar, no dia 1º de junho, ela vai falar da família da dona Amélia, né? Dona Amélia teve vários filhos, distribuiu todos. Tem dois filhos moços que ela não quer em casa, pretere os filhos e prefere os homens. O homem entra pela porta, o filho é a raiz do coração. 10 de agosto de 1958, dia do papai, um dia sem graça. 13 de agosto de 1959, eu tenho muito serviço, não posso preocupar com homens. Meu ideal é comprar uma casa decente para os meus filhos. Eu nunca tive sorte com os homens, por isso, não amei ninguém. Os homens que passaram na minha vida só arranjaram complicações para mim, filhos para eu criá-los. 7 de abril de 1961. O senhor Vito de Lara referiu-se aos meus filhos dizendo que são bastardos, mas são felizes. Luto por eles, não deixando-os abandonados. Tem mulher que interna os seus filhos em instituições filantrópicas porque não quer lutar por eles. Os meus filhos não sentem a falta de um pai. Eu luto por eles. Então, aqui é um pequeno recorte, né? A Carolina, ela traz muitas reflexões, muitas observações sobre as questões, sobre a diversidade familiar na favela do Canino. E, mais especificamente, aqui, eu quero destacar o dia 10 de agosto. Eu sempre falo para os meus alunos, às vezes, para a gente contar uma coisa, para a gente escrever, a gente precisa escrever muito. E, outras vezes, a gente resume tudo o que a gente sente em poucas palavras. A Carolina, ela não conheceu o pai dela, ela foi mãe solteira, mãe solo, de três filhos. Os filhos dela também não conheceram os pais, eram filhos de pais diferentes, só veram nisso se teve algum contato. E esse pai também, ele só aparece no final dos anos 60, 59, na verdade, quando a Carolina começa a aparecer nos jornais, sendo divulgado que ela ia lançar o livro dela, ela mesmo cita no quarto de despejo, ela fala, ela coloca só as iniciais do nome dele, ela fala, ele acha que eu não sei por que ele está aparecendo agora para fazer alguma presença, para tentar ajudar um pouco, é porque ele tem medo que eu coloque o nome dele no diário. Porque o pai da Veronice, como ela narra em quarto de despejo, ele era casado, ele era músico, ele era da classe dominante e tinha filhos também, então ele não queria o nome dele no diário. Então, ela colocou nessa situação e apenas as iniciais do nome dele. Outra coisa importante é como a Carolina dentro da favela do Canindé durante anos trabalhando sozinha, criando sozinha, lutando para criar os filhos dela, quando ela sai da favela, o que essa sociedade, essa classe dominante da sala de visita vai fazer? Ela reproduz aqui o Vitor de Lara que representa essa sala de visita, onde a Carolina vai ficar procurando, como eu li agora há pouco, um lugar para sentar e não acha, porque nessa sala de visita ela vai ser julgada, tudo nela será julgado, a forma como ela escreve, o fato dela ter morado na favela, o fato dela ser mãe de três filhos e nenhum filho legalizado, como ela coloca ali no texto. Então, ela também responde muitas coisas, denuncia muitas coisas a partir dos diários dela, né? Outro eixo muito importante que a gente colocou na apostila, né? Educação e racismo, né? Não dá para falar no acesso à educação que a Carolina não pôde ter, a educação formal, nesse caso, sem falar também da questão racial, né? Isso está muito, marca muito também vários momentos dos trechos das narrativas de Carolina. 24 de julho de 1955, sentei no sol para escrever. A filha da Sílvia, uma menina de seis anos, passava e dizia, está lendo, negra fedida. 8 de julho de 1958, João encontrou-se com o Adalberto e disse-lhe, para ele vir falar comigo, é que eu ganhei umas tábuas e vou fazer um quartinho para escrever e guardar meus livros. 16 de maio de 1960, eu estou ansiosa para ver este livro, porque eu escrevi no auge do desespero. Tem pessoas que estão nervosas e xingam ou pensam na morte como solução. Eu escrevi o meu diário. 22 de maio de 1960, ela é escritora da favela, ouvi uma gargalhada irônica, favela não dá escritor, dá ladrão, tarado e vadio. Homem que mora na favela é porque não presta. 30 de novembro de 1960, vocês devem aprender a ler, a favela é um quarto de despejo e o meu sonho é residir numa casa de alvenaria. Se eu não soubesse ler, teria que ficar na favela até o final da minha vida. 30 de dezembro de 1960, num segundo comecei a relembrar a trajetória da minha vida, empregada doméstica, lavradoura, catadora de papel e agora escritora e admirada. 14 de abril de 1961, desde o dia que comecei a ler, leio todos os dias. Não prossegui nos estudos por ser pobre. Então, nessas passagens aqui, reunidas, a gente vê como vários aspectos de Carolina, eles vão aparecendo, como a questão racial, como a questão territorial, lugar que ela ocupa, sendo uma mulher que morava na favela. A Carolina não nasceu na favela, ela vai morar na favela com mais de 30 anos, ela mora na favela do Canindê há cerca de 10 anos, mas aí tem o estigma do espaço da favela, que é o estigma que a gente vê em muitos casos até hoje, muitos moradores passando também por essas situações. Mas quem mora na favela não presta. recentemente o G1 do Rio de Janeiro fez uma reportagem falando que a Maré, a favela da Maré da Zona Norte era um bunker de bandidos. E aí muitos comunicadores populares eles criaram, subiram uma hashtag chamada Maré Bunker de potências justamente para contrariar essa narrativa preconceituosa da grande mídia. Porque a favela da Maré tem mais de 140 mil habitantes. então como você pode dizer que é um bunker de bandidos com 140 mil habitantes negando toda a diversidade dos moradores e reduzindo essa experiência coletiva no número bem bem mesmo menor do que esse. Se eu não me engano na matéria eram 200 pessoas que eles estavam calculando que estavam refugiadas na Maré como fugitivas no caso da polícia. E outra coisa muito importante nessas passagens é sempre a leitura. A Carolina ela lê ela tem todo um trabalho com a leitura construindo com tábuas um quartinho para ler e guardar os livros dela dentro do barraco ela sempre incentivando a leitura de outras pessoas também e sempre trazendo essa reflexão de que ela não pôde ler não prosseguir nos estudos no caso os estudos formais por ser pobre por desde criança precisar trabalhar ela trabalhou como lavadora na roça digamos assim na área rural de Minas trabalhou como empregada doméstica há muito tempo e depois como catadora também de papéis de materiais recicláveis no período que ela morou na favela do Canindé. A migração nordestina que eu tinha citado que não é só nordestina mas aqui eu trago dois trechos sobre migração nordestina e nesse espaço da favela também 29 de junho de 1958 depois que a favela superlotou-se de nortistas tem mais intriga mais polêmica e mais distrações a favela ficou quente igual pimenta 14 de dezembro de 1960 fiquei com dó dos nordestinos uns andavam maus vestidos comprovando que são pobres eu olhava os rostos tristes dos nordestinos isso é muito importante também a gente leu li ainda há pouco uma passagem sobre ela dizendo que o nordeste era o quarto de despejo do Brasil porque quando a Carolina ela lança quarto de despejo ela é convidada a ir também fazer divulgação lançamento do livro dela no Brasil todo inclusive em outros países aqui pela América Latina também lá no Brasil pela América Latina os países vizinhos e aí no caso do nordeste quando ela vai para o nordeste quando ela conhece a realidade do cotidiano dos nordestinos ela vai trazer essa outra ela vai ampliar o conceito dela de quarto de despejo que ela cria quando mora na cidade de São Paulo na cidade de São Paulo enquanto ela conhece só a realidade de São Paulo ela vai dizer que a favela é o quarto de despejo de São Paulo quando ela começa a conhecer o Brasil e traz usa essa metáfora para pensar o Brasil como um todo como se fosse uma grande casa ela vai dizer que o nordeste é o quarto de despejo do Brasil o que isso significa que é a região segundo ela e de fato até hoje em muitos aspectos as políticas públicas elas não atendem igualmente todas as regiões todos os moradores então ela vai trazer a ampliação desse conceito dela dessa metáfora do que é um quarto de despejo aqui eu trago algumas fotos para ilustrar essas atividades de roda de leitura então assim esses trechos que eu li agora são trechos que constam nessa apostila que eu falei que eu faço a leitura compartilhada em formato de roda como eu acho que dá para ver aqui em algumas dessas fotos o formato de roda é justamente para não pensar o educador o professor como uma autoridade mas como alguém que está mediando uma leitura compartilhada e a roda é uma forma de igualar de certa forma todos nesse processo então aqui são algumas rodas de leitura imagens de rodas de leitura escolas públicas do Rio de Janeiro aqui tem duas fotos uma em Luanda e outra em Maputo justamente no Centro Cultural Brasil Angola onde em 2018 eu fiz essas atividades também de rodas de leitura aqui tem mais algumas imagens das atividades realizadas essa experiência das rodas de leitura no Brasil em Angola em Moçambique eu tive a ideia em 2019 em reunir depoimentos sobre essas rodas de leitura num jornal literário então uma das ações que o projeto passou a ter um jornal literário e popular o que significa isso com uma linguagem acessível e esse jornal ele é distribuído em escolas públicas pré-vestibulares comunitários enfim principalmente no Rio de Janeiro mas também para Moçambique eu enviei através da Lúcia Tite que é uma slammer uma poeta moçambicana que estava no Rio de Janeiro em 2019 participando da FLUP que é a festa literária das periferias e aí já com esse contato foi possível pedir para a Lúcia levar alguns exemplares para Moçambique que ela levou acho que ela deixou no CCBM e deixou com alguns poetas também algumas pessoas que tinham que escreveram para o jornal então o primeiro número e o segundo de 2019 são narrativas trechos artigos depoimentos sobre as rodas de leitura sobre seis anos de rodas de leitura no Brasil então essas passagens estão aí nessa primeira edição não sei se está dando para me ver mas essa primeira edição eu vou só destacar para a gente pensar a escola pública uma passagem um depoimento da professora da diretora da escola municipal Bernardo Vasconcelos na Penha que tem essa sala de leitura eles reformularam a sala de leitura fizeram esse grafite deram o nome de Carolina Maria de Jesus e colocaram essa frase da Carolina que é uma passagem também muito bonita do diário dela cheguei à conclusão que é o pobre quem deve ler porque o livro é a bússola que há de orientar o homem no povir então vou ler aqui no jornal a gente tem esse depoimento da professora ela fala aqui a escola vem passando por transformações como a derrubada de grades físicas era uma escola cinza peixada e a partir de 2017 com a nova direção nós colocamos em prática esse desejo de transformação da escola e claro a sala de leitura não poderia ficar de fora desse projeto a escola se localiza no entorno da favela do cruzeiro no bairro da penha só para ter uma ideia para acessar a sala de leitura era preciso passar por duas grades e uma porta de ferro fez parte desse processo de transformação a gente mudar a sala de leitura e decidimos também eleger um novo nome foi feita uma eleição quer dizer realmente uma votação foram três nomes sugeridos três escritores negros Lima Barreto Carolina de Jesus e Júlia Emílio Braz e o escritor vencedor foi a Carolina de Jesus foi importante também esse jornal ele foi impresso distribuído mas tem também versão em PDF online nas redes sociais do projeto e o segundo número especificamente sobre as experiências das rodas de leitura em Angola e Moçambique com depoimentos de várias pessoas que participaram dessas rodas de leitura lá eu acho que melhor do que eu dizer como foram quais foram as impressões que as pessoas tiveram quais foram as relações são os depoimentos das próprias participantes aqui tem alguns trechos destacados para além do Moçambique o direito à moradia o Moçambique no caso que a Elisângela Rita que participou da roda de leitura é uma islamaster é uma poetisa angolana o Moçambique é o que seria equivalente à favela no Brasil onde as pessoas também é um espaço mais precarizado e aí ela vai fazer essa relação do Moçambique e o direito à moradia as rodas de leitura que eu realizei é importante também dizer que Luanda Maputo tem também várias iniciativas de educação popular também de incentivo à leitura no caso de Luanda o clube do livro de uma associação chamada VPA 2020 aí a Tissola Mosquito que é presidente dessa associação ela me convidou para fazer as rodas de leitura com eles e escreveu também um texto para o jornal falando dessa experiência e quais eram as aproximações que davam seriam possíveis de fazer sobre Carolina Maria de Jesus e a realidade dos angolanos isso também foi feito em Maputo o Hamilton Chambela ele participou da roda de leitura no CBA o César Vitorino também eu acho muito bonito muito interessante se o título do depoimento do César existe Canindé em Maputo então essas foram algumas questões quando a gente abria para os debates todo mundo ia fazendo as suas comparações dando seus depoimentos o que tinha chamado a atenção nas narrativas de Carolina e com o que até que ponto essas narrativas se aproximavam da realidade de Luanda e de Maputo aqui também tem destacado o depoimento do Pablo Marcelino que é um morador da Maré artista e que ele esteve também participando de uma roda de leitura em Luanda e aí ele fez uma comparação entre a Maré e o Sambizanga Sambizanga é um espaço como se fosse um bairro mais afastado de Luanda que é muito que sofre toda essa estigma que Carolina aponta e que os moradores da Maré também apontam até hoje e aí ele fala no depoimento dele que chamou a atenção disso de como o pessoal que estava participando da roda de leitura moradores de Sambizanga falavam dessa questão do preconceito que sofriam por morarem no Sambizanga na periferia de Luanda então resumidamente assim que eu tinha para compartilhar com vocês eu estou tentando sair daqui para voltar para a tela deixa eu ver agora foi e era basicamente isso né que eu tinha assim eu acho que eu passei muito tempo mas era acho que foi ótimo foi muito bom Mariana eu acho que esses debates que trazem na literatura é muito válido porque também o diário dela da Carolina de Jesus não deixa de ser uma realidade nossa né uma realidade que no Brasil em Luanda em Moçambique em outros lugares do mundo continua a ser a realidade do dia a dia não houve mudanças nesse tipo de argumentos que ela fala do preconceito né da falta de acesso aos direitos como a água saneamento educação básica né a discriminação social os níveis sociais que ainda existem é uma coisa muito frequente ainda no mundo né ainda mais nós vamos ver muito pior depois após essa pandemia em que esses desníveis estão cada vez mais videntes né a gente já pode conseguir e consegue ver que a pandemia também veio mostrar escancarar algumas algumas coisas que também muitas pessoas tentavam dizer que era mentira que não existia que as pessoas estavam fazendo folclore né então a verdade vai aparecer e o que que você também acha você pretende além do livro da Carolina que foi bem está sendo muito bem explorado colocar outros autores principalmente autores negros que atualmente no Brasil também expõe sobre o preconceito a falta de acesso a educação e outras coisas e outras mazelas da vida é como eu comentei no início né eu também tenho uma pochila faço rodas de leitura sobre escritores né nordestino dos anos 30 40 né que fizeram ali parte do regionalismo mas também de outros escritores como eu comentei a Conceição Ivaristo e outros escritores como Ferreis Giovanni Martins eu ainda não fiz nenhum trabalho sobre o livro dele mas pretendo fazer é que tem uma questão também que fez justamente que a gente dinamizasse esse projeto com o jornal e com o podcast né é o tempo para fazer roda de leitura né a roda de leitura ela demanda um tempo também de contato né e de um trabalho de base mesmo de educação junto às escolas junto a equipamentos culturais diversos né principalmente no Rio de onde eu sou mas como eu estou fora do Brasil há algum tempo né fiquei um ano em Angola então quer dizer o ano que eu fiquei morando em Angola eu fiz muitas atividades em Angola e facilitou que a língua né a língua comum né do português facilitou eu poder fazer também rodas de leitura lá mas aí com isso as rodas de leitura daquele ano foram só duas por exemplo né esse ano para além da pandemia a gente está tendo a questão da pandemia mas eu já não poderia fazer porque eu não estou no Rio então já tem essa dificuldade então desde 2019 eu comecei a dinamizar o projeto com essa frente do jornal popular né literário e a frente do podcast para realmente continuar em movimento né falando de literaturas literaturas mas não necessariamente fazendo as rodas de leitura embora as rodas de leitura sejam a minha grande paixão né mas eu já trabalho com outros autores além de Carolina e pretendo sim né sempre que possível não vai ser tão numeroso quanto foram né nesses nesses períodos aí antes de 2019 né as rodas de leitura não serão tão numerosas mas eu pretendo continuar e o que qual foi a sua impressão com a com o contato com Moçambique dessas pessoas as quais você esteve ao lado e falando na foda é foi muito interessante né foi tão interessante que virou também é texto para o jornal né muita gente durante as atividades se emocionavam compartilhavam as suas experiências né uma questão no caso de Moçambique que me chamou muita atenção foi que para fazer a roda de leitura também a gente montou uma exposição né sobre o tema da Maré Alcanindé e a inspiração para as periferias né essa exposição foi montada no CBM e aí no período que a gente estava montando tinha fotos da Maré também né da favela da Maré e tinha foto de um barraco né como eu comentei hoje em dia as favelas elas têm muito mais residências de alvenaria né de tijolo do que barracos mas ainda tem alguns né no Brasil e aí tinha alguns funcionários do CCBM fazendo a montagem da exposição e eles estavam falando Xangana né que eu não falo não compreendo mas aí eles apontaram para a fotografia do barraco e falaram alguma coisa Mafalala e eu sabia que a Mafalala é o bairro de Lata né na cidade de Maputo então quer dizer desde aí já começou uma referência também uma ligação né de pontos de contato né digamos assim entre o Rio de Janeiro e Maputo a partir da foto e quando teve realmente a leitura dos diários né nas rodas de leitura os participantes fizeram vários comentários várias aproximações né sobre essas questões assim nesse no diário no jornal deixa eu ver aqui eu tenho algumas passagens muito bacanas a Daniela Mussage ela escreveu o seguinte né tudo isso fez-me perceber o quão próximas elas ainda são e como muitos dos problemas sociais que Carolina escreveu no seu livro são os mesmos que quase um século depois jovens como eu vivenciam e combatem aqui em Maputo né o Tom Magaia também disse o seguinte né através das narrativas conseguimos falar dos espaços da nossa cidade do cotidiano do nosso povo conseguimos criar uma consciência coletiva a partir do debate né então teve vários pontos de contato também com a realidade de Maputo em Moçambique em Moçambique não em Angola tem um trecho aqui que eu achei muito interessante também tiveram alguns estudantes fizeram uma relação entre Carolina de Jesus e as Zungueiras né as Zungueiras que são as trabalhadoras né como são chamadas as trabalhadoras informais em Angola né que trabalham vendendo produtos né muitas vezes como uma espécie de feirantes né na rua e aí eles fizeram essa relação também né foi muito interessante foram aspectos muito ricos né que pelo menos para tentar reunir um pouquinho está tudo registrado no jornal assim com esses depoimentos é é o que eu disse não foge a realidade de Moçambique e realmente Mafalala é um lugar onde antigamente né quase todos ainda há alguns que residem lá era o bairro periférico onde era destinado aos negros um bairro não de lá que a gente chama caniço que é um pequeno bambu muito fino que eram feitos as casas ou as casas eram de caniço ou eram de chapa como eles dizem mas é aquela aquela telha de alumínio né e que são feitos as casas e de lá saíram grandes grandes personalidades né que moraram como claveirinha que é um grande escritor né o maior escritor da literatura moçambicana depois veio o Miyakoto mas ainda ele nasceu naquela região nasceu ali e dali saíram várias personalidades a Noemi Ed Souza também a Noemi Ed Souza então eram os grandes aliás os negros os africanos os descendentes moravam nessa região porque no bairro na cidade como eles dizem a cidade de cimento era destinado ao branco o negro não tinha direito mais tarde próximo à independência tinha alguns que moravam em alguns bairros mas também não eram grandes bairros eram os bairros mais pobres né que moravam como na Malhangalene tinha alguns negros tá tinha alguns negros nos bairros um pouco mais afastados perto da Malanga aí já tinha alguns mulatos né os indianos também tinham a sua faixa porque eram os brancos indianos depois os mulatos né então era toda essa camada era uma era uma segregação racial muito grande e essa realidade da Carolina ainda é de vida tá muito latente tá muito presente na vida das pessoas né não só aqui como também vejo no Brasil sim né é muito real é a Carolina ela é uma uma escritora que já é atemporal né já é um clássico e é ela não tá dentro daquelas da academia né mas é uma imortal né como a gente chama os escritores que são clássicos e e tem uma obra que realmente vai ficar e vai permanecer ao longo de muito tempo né apesar dela ser uma grande observadora ela consegue não ser agressiva no seu diário né na sua fala ela é irônica eu gosto eu acho que ela é muito irônica ela é bem irônica ela usa muito a ironia pra descrever né quando ela diz ainda fala bem da fala do seu Jânio né como se o Jânio fosse uma pessoa ali da esquina né quer dizer é o senhor todo poderoso que a gente fala e não fez nada e não tá fazendo nada eu acho eu gosto muito da ironia que ela traz no livro tá e aquilo que você disse ela talvez tenha ofendido os padrões brancos eu não acho que seja mas ela ela tem ofendido no caso da ironia né e eu acho que o medo deles também agora que ela saiu da periferia que ela já tá numa classe mais melhorada vai começar a falar de nós né como ela fez um diário falando da favela ela vai fazer um diário sobre o mundo que ela está agora ela tá falando da sala de visita né de como é a repercussão do livro dela e daquele trecho que você tira tem algumas eu não marquei todos os pontos mas tem muita ironia diz então a água tá acabando chegou minha vez a água tá acabando quer dizer que água é essa que dizem que tem né como se não fosse o meu direito de ter água né fosse um prêmio mas um presente um presente que tá quebrado um presente que não é completo porque ele vem com poucas águas com pouca quantidade não suficiente e é um problema que em muitos lugares a gente vê ainda hoje né tive notícias acompanhando as notícias do Brasil né a MAPA na região norte né ficou teve um apagão né um apagão durante vários dias né aí não é o problema também de abastecimento de luz né de eletricidade que também aparece em Carolina embora não tenha destacado nada sobre isso ela também fala né dessa questão também na favela no quarto de despejo mas a favela até hoje tem uma questão muito grande de gatos né de roubo de energia que acontece no Rio que acontece em São Paulo e ainda continua acontecendo agora já é internet né que as pessoas andam fazendo conexões clandestinas porque também a internet diz que não pode chegar à favela não há várias questões né assim tem muitas vezes as pessoas pagam planos e a internet não chega com a qualidade que precisa né dentro da favela então muitas vezes as pessoas pagam e não tem o serviço prestado da forma adequada muitas pessoas pagam conta de luz na favela mas quando tem quando um poste cai alguma coisa assim demora três quatro dias para consertar né então não é o mesmo atendimento sim se fosse dentro da cidade seria dali duas horas uma hora no máximo sim na favela ninguém ninguém se preocupa ok Mariana acho que foi muito bom o papo foi muito interessante eu acho que essa roda você tem algum projeto de continuar essa roda aqui em Maputo ah eu gostaria muito me chame me convide depois da pandemia para fazer roda presencial ok mas podemos marcar tá seria muito bom a gente fazer um projeto de roda e aí nós reunimos aqui vocês fazemos virtual não há problema mas é sempre bom isso é verdade é sempre mais rico também mas dá para fazer esse ano apesar de das tecnologias eu não me atrevia a fazer nenhuma roda de leitura mas daria para fazer né por exemplo nesses slides né colocando os trechos daria para fazer leitura compartilhada discussão né dos trechos o que cada um achou dá para fazer dá para fazer é pena que não vão poder estar todos juntos porque depois dá dá problema de transmissão mas é possível é ok ok muito obrigada pelo convite obrigada foi um prazer saudade com vocês aí obrigada mesmo